Vem brincar e liga Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e liga Liga, 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 liga Liga, liga, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e querer Amigos Todo mundo juntou Esse mundo é de aventura Culto e felicidade As aventuras de Lili Cacoala Onde foi parar? Joana, você não lembra mesmo onde deixou o Quelelé? No lugar de sempre, querida Ai, ai, ai Tudo bem, eu tô viva Como pode ter desaparecido Do seu super, mega, ultra, lindo e mágico, o Quelelé Pois é, isso é um mistério pra mim E se a gente perguntar pra Mala, talvez ela ajude a gente Ah, boa ideia, meu bem É hora É hora É hora Malinha, abre agora Que demais Ué, é uma corda de o Quelelé sem o Quelelé? Hum, mas essa corda parece de um instrumento maior que o Quelelé E onde a gente vai achar esse instrumento? Ai, não sei Sem meu Quelelé a gente não consegue nenhuma pista Já sei! A gente pode procurar no mundo Ripelica Boa! Ô Zepe! Ripelica, Zepe! Acelera, Zepp! A gente precisa achar o Quelelê da Joana! Vamos para a Vila dos Guidos, Zepp! Será que alguém daqui viu o Quelelê? Vocês viram o que eu vi? É uma guida linda! Olha ela ali! Ela tá indo pra lá! E ela tá com uma cara de que sabe alguma coisa! Vamos seguir essa guida, então! Pra onde ela foi? Parece que ela entrou nesse buraco aqui! Quem vai primeiro? Eu? Adoro, eu vou! Lá vamos? Joana, tá tudo bem? Esse buraco faz cosquinhas! Respira fundo, Joana! Respira! Vai! Você consegue, Joana! Isso foi demais! Uau! Cheguei! Que lugar mais lindo! Aqui é tão lindo mesmo! É onde estão guardadas as preciosidades do mundo de Pelica! Olha ali! Olha lá! Seus Guidos, vocês viram o Quelelê da Joana? Por que será que esse Guido tá correndo tanto assim? Vamos atrás dele! Uau! Quanta gente! Tem alguma coisa especial acontecendo aqui! E parece que essa coisa tem cheiro de Oquelelê! Vamos lá pro meio pra perguntar se alguém viu o Quelelê? Vamos! Licença! Licencinha, seus Guidos! Gente, gente, olha! Olha ali o danado! Agora! Um, dois, três, vai! Foi a Guida que pegou o Quelelê sem avisar! Mas ela tá quase lá! A gente precisa é salvar o Quelelê das mãos dela! Ela toca muito mal! Acho que ela só precisa de uma mãozinha! A gente precisa é pegar o seu Quelelê de volta! A gente tem que chegar mais perto! Olha, Lilica! Olha! Falta uma corda! Deve ter sido por isso que a Guida pegou o Quelelê da Joana! Esse violão não funciona! Vamos tentar colocar a corda! Daí a gente vê se a Guida troca um Oquelelê por um violão! Uhum! Agora tenta! Ah! Isso vai dar certo! Lilica! Lilica! Acho que eu posso ajudar, meninas! Pronto! Sim, sim! Nós somos demais! Obrigada! Obrigada! Quando precisar do Quelelê, Guida, vou ter o maior prazer em emprestar pra você! É, Guida! Você não precisa pegar escondido! É só pedir! Agora, por que vocês não tocam logo, hein? Um, dois, três... Um, dois, três... Tem um brinquedo que te interessa? Peça, 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 peça! Se é do amigo, se é da amiga, peça, 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 peça! Peça emprestado! Empresta! Seu favorito até dá medo, empresta, 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 empresta! Emprestar é difícil, não é fácil, então! Tome cuidado com esse brinquedo, senão... Não te empresto mais, não! Legenda Adriana Zanotto